...a Mônica são as pessoas que mais estamos em grupo de WhatsApp em comum. Acho que tem um grupo de fruta, estou lá e aí que eu vou ver a Mônica, talvez seja participante, então a gente está sempre... Bom, vamos lá. A minha ideia... A gente ainda não iluminou para compartilhar. Espera aí. Isso. Está conseguindo, Gabriel? Vocês me viram? Isso, abriu. Abriu, né? Agora vai para o infinito, né? Porque vocês estão vendo essa... Sim. Eu vou pegar a palestra. Está aparecendo o PowerPoint agora, né? Tá. Aí, se você puder, fazendo um favor, ocultar essa barrinha que aparece, de vez em quando acaba... Eu ia por uma apresentação mesmo. Ou leitura também é bom. Não, eu falo essa notificação do Meet que aparece aí. É só que eu tenho que citar. É porque às vezes fica na frente do slide, aí acaba atrapalhando um pouco a apresentação. Bom, então, a palestra vai começar. Vamos falar do tema do mercado de frutas e hortaliças frescas. A gente nunca, a palestra nunca fica tanto do jeito que a gente quer, e o tempo é curto para montar, mas vamos ver se a gente consegue passar uma mensagem legal. É uma coisa que eu gosto muito, essa questão de fruta, de CEASA, de qualidade. Eu trabalho na CEASA em São Paulo há 23 anos. Nesse meio tempo eu fiz o mestrado aí em produto de cabal, na NFCAD mesmo. Depois do doutorado no Botucatu. Então, é uma coisa que a gente gosta muito, essa questão do mercado de fruta e hortaliça para o mercado fresco. E essa questão da valoração, da qualidade, da não comoditização do produto, se essa palavra existe. Então, eu acho muito legal quem mexe com isso, como a questão da qualidade é importante para esse tipo de produto. Vamos lá. Bom, então, a gente vai falar das cadeias da horticultura. Não vai falar nada de flores, principalmente de frutas e hortaliças. E o que que essas cadeias de frutas e hortaliças frescas, o que que elas têm diferente para outras cadeias agrícolas? Eu fiquei quatro anos fora da... Eu fiquei quatro anos fora da parte de trepostados, de qualidade, fiquei na armazenagem. E foi um aprendizado legal, mexer com as grandes commodities e entender quais são as grandes diferenças que tem entre esses dois mercados. Bom, o que que essas cadeias têm em relação a diferente? Bom, primeiro elas não são commodities, a gente já vai ter isso aí. Elas não são produtos... Elas não são mercadorias padronizadas. E são produtos também que não existe aquilo que a gente chama de coordenação de cadeia. Então, isso é... Diferencia muito essas cadeias das outras. Essa coordenação de cadeia até existe de uma maneira muito forte. Eu já visitei dois países que exportam. O Chile e a Costa Rica. Lá acaba até tendo uma questão, mesmo para frutas frescas, acaba tendo as grandes trades de exportação. Que elas acabam fazendo a coordenação de uma maneira bem forte até. Bom, commodities, aqui está a definição do dicionário, mas é uma mercadoria extremamente padronizada, igualada. Isso permite... E não que não tenha diferenciação. Então, isso permite que ela seja cotada em bolsa, cotada em outras coisas. Espera um pouquinho só. Vou só desligar meu WhatsApp aqui na tela, porque senão fica... Desculpa. Então, quem trabalha com esse tipo de produto, o enfoque dele é totalmente no custo baixo, na escala e na escala de produção. Na eficiência. Porque no final, a soja, o milho, o café, o açúcar, eles vão estar sendo cotados na bolsa. Muita coisa na bolsa de Chicago, outras em Nova York. E não tem como você se diferenciar do seu produto. Então, você trabalha unicamente usando a eficiência do processo. Então, aqui os exemplos de commodities, milho, café. Os metais também são commodities, o trigo aí atrás. E aqui o esquema de produção. Cada vez mais escala, porque o produto não tem diferenciação. E ele tende, ao contrário das frutas vertaliças, ele tende ao longo dos anos, ele pode subir e baixar por umas fases. Mas a tendência sempre dele, com a tecnologia, é ele baixando de preço. Que é o que não acontece com as frutas vertaliças. A tendência delas é subir de preço, porque tem a questão da mão de obra e outras coisas aí que vão acontecendo. E ela também não é coordenada. Então, aqui eu pus exemplos de quatro multinacionais. A Cargill, o Lever, a Coca-Cola, a Nestlé, tem a Pepsi, tem outras aí. E a Kraft. Que elas acabam, muitas vezes, acabam coordenando a cadeia. Então, o produtor trabalha num sistema integrado à empresa. Então, isso é bastante comum. E o pessoal trabalha com aves, com suíno. E também acontece aqui no Brasil. Então, há uns tempos atrás, eu dei uma palestra pessoal de Maracujá do Espírito Santo, que fornece para a Coca, para os sucos dele. E o esquema é completamente diferente do mercado de frutas frescas. Acaba sendo muito, acaba sendo mais semelhante às grandes culturas. Ou o pessoal que trabalha com tomate. E aqui está um exemplo de uma integração, por exemplo, do pessoal que produz tomate para o mercado de indústria. Então, a empresa fornece a semente, a empresa fornece, escolhe a variedade que o produtor vai plantar. Ele fica com toda a produção, já tem um preço pré-acordado antes. E ele que determina com os produtores qual a área. Então, é uma cadeia totalmente coordenada de baixo para cima. E isso não acontece nas frutas hortaliças frescas. Aqui o exemplo de produtos que são coordenados. Suco do Del Valle, da Coca, uma papinha de criança da Nestlé, um extrato de tomate da Cargill, o elefante, que já foi da Unilever, que aprendeu para a Cargill. Então, são produções extremamente coordenadas. E quando você fala dessas frutas hortaliças frescas, elas têm, primeiro, uma grande importância social. Porque elas permitem ao pequeno proprietário, ou a quem tem uma área menor, com um rendimento muito maior por área, que é a grande escultura. Outra característica. Ela é um mercado próximo ao mercado perfeito. Aqui no Brasil, porque você não tem nenhum ente da cadeia com um poder exagerado que possa manipular. Então, o mercado funciona muito por oferta e demanda mesmo. A demanda que muda com as coisas que eu vou ir para frente. Pelo fato, também, que muda muito do outro mercado, pelo produto ser muito perecível, como a Mônica falou, um produto com 90% de água, muita água livre, mesmo que você tenha uma alta tecnologia de pós-colheita, ele acaba sendo um produto perecível. Então, você consegue guardar uma uva quatro meses, uma maçã 11 meses, tem algumas exceções aí, que o i seis meses, mas você tem essa corrida, questão dessa corrida contra o tempo pela perecibilidade do produto. E, em última instância, é consequência da grande quantidade de água que esse produto tem na composição. E a questão da valoração, que é o mais importante, que o produto não é comode e ele tem toda essa questão da valoração do produto. Se o produto pode valer mais ou pode valer menos de acordo com a qualidade, da maneira que ele é comercializado, de acordo com a embalagem, do marketing, coisas que ele pode agregar na produção também, com a mônica de certificação, se é orgânico, se ele respeita o meio ambiente. Então, é muito diferente do mercado das grandes commodities. E você tem uma enorme, isso que é legal, você tem uma enorme gama de coisas que você pode fazer, se o produto vale mais. E ser melhor comercializado, e você ganha mais. Isso acontece por causa da qualidade, o que interessa mais aqui do Lais, as terceiras, que eu brinfei de vermelho, são aquilo que faz o produto distinguir dos outros, em relação aos outros. Aqui o exemplo, às vezes eu vou em umas reuniões do grupo lá de São Paulo, que chama o PBA, acho que a Mônica já foi também, que congrega todo mundo da cadeia de FLB, e eles fazem essa exposiçãozinha antes de começar as reuniões, então tem umas coisas de qualidade, como é que o pessoal vai sofisticando, para descomunitizar o produto. Aqui o Melão da Itaueira, que é um exemplo grande. Aqui, todo cuidado, essa foto minha tem mais de 10 anos lá em Petrolina, mas o pessoal colhendo, vendo se era Thompson ainda, quase não tem mais. Todo cuidado na embalagem. Bom, a gente não sabe direito quanto é o valor dessa produção, o Ministério levanta o valor da produção bruta, mais ou menos por volta de 600, 500, 700 bi reais, mas dentro desses produtos só está a laranja. A laranja é um produto híbrido, dentro dessa coisa, então ela, uns pouco 80% dela no mercado funciona como comode, que é para a indústria, e é uma comode mesmo, fixada lá pela Bolsa de Nova York, e 20% o mercado de fruta fresca. A banana, que é quase tudo fruta fresca, e tem um valor muito grande. Tomate, que é um mercado meio a meio, metade indústria, metade fresco. A batata, com valor bastante alto. A uva, que também é misturada, que tem uva para mesa e uva para suco e vinho, que eles não separam. A cebola, que eles separaram, mas um valor muito alto também. E a maçã também é um valor alto, que era por volta de 5 bi reais. Então, o primeiro produto que aparece aqui é laranja, na décima posição. Mas aí tem uma produção enorme de vários outros produtos. bom, e aí vamos falar da CEASA. A CEASA, a CEA GESP, que trabalha, acaba sendo um lugar muito interessante, porque é onde todo mundo das cadeias produtivas de frutas frescas se encontra. E agora, que nós estamos nessa questão da privatização, para privatizar, nada, elas acabam tendo, elas têm uma função fundamental para você manter um número grande de atores na comercialização. Então, ela agrega, no mesmo lugar, atacadistas de vários tipos de produtos. E como as cadeias são muito diferentes, os atacadistas tendem a se especializar. Então, a cadeia do alface não tem nada a ver com a cadeia de uva e banda do Vale São Francisco, que não tem nada a ver com a cadeia de tomate, que não tem nada a ver com a cadeia de cítricos em São Paulo. Então, numa Ciasa, como a Ciasa Gésbica, você tem atacadistas que trabalham com diversas cadeias. E o varejo, quando vai lá, ele acaba passando de 30, 40 atacadistas para comprar aquele mix de produto que ele precisa. Então, quando você vai aqui numa feira ao Norte Flute em São Paulo, você vê na gôndola maçã de Santa Catarina, melão do Rio Grande do Norte, ouve manga do Vale São Francisco, alface e brascas do Cinturão Verde, caqui aqui de São Paulo, está tudo lá junto. Mas você tem uma cadeia muito complicada para trás para tudo isso aí dar certo. E o lugar, com todos os problemas que tem, o grande nó dessa cadeia é a Ciasa. Para ter uma ideia aqui, pegar uns dados da Conab, que elas fazem o proorte que ele congrega os dados de uma Ciasa, falar um pouco da Ciasa Jéssica. As Ciasas brasileiras em 2019, elas comercializaram 6 milhões de toneladas de frutas, hortaliças e flores, com valor de comercialização de 15,6. E, tão fora dessa estatística aí, algumas Ciasas importantes, como o mercado do produtor de Juazeiro, que se estima que seja do lado de Petrolina, do outro lado do Baiano, que se estima que seja a quarta Ciasa do Brasil em movimento, e a própria Ciasa de Salvador. E a rede do interior, a Ciasa Jéssica, ela tem 12 Ciasas espalhadas pelo interior de São Paulo, e essas redes também não entram nas estatísticas da Conab. Bom, as maiores Ciasas, então a Ciasa Jéssica de São Paulo é a maior disparada, quase o dobro do Rio de Janeiro que é a segunda Ciasa do Brasil, e aí você vai decaindo. Então, as três grandonas são essas, São Paulo, Ciasa Rio de Janeiro, Ciasa Minas. O que a gente observa ao longo dos anos é que a Ciasa fora de São Paulo tem crescido e São Paulo cresce, mas cresce pouco. São Paulo perde um pouco aquela questão da distribuição nacional. que distribui muito em São Paulo é a importação, quando você pega os dados de importação e o que recebe em São Paulo é mais ou menos 60, 70, às vezes 80% do produto é redistribuído via São Paulo, porque um atacadista de uma Ciasa do interior ou de uma capital menor não tem condição de comprar um container de fruta, então ele vai buscar os importadores da Ciasa e produtos de menor consumo. Então, você pega um exemplo que eu sempre falo, tem um município lá na Bahia que chama Presidente Dutra e produz muita pinha, mas se você pegar uma cidade igual Ribeirão Preto, ela não tem condição de consumir um caminhão, é a pinha que a Mônica falou, ela amadurece muito depressa, então uma cidade como Ribeirão Preto não consome um caminhão de pinha em dois dias, então o que acontece na prática é que um atacadista de Ribeirão vai na Ciasa ou vai na Ciasa de Campinas, que também tem um caráter bem diverso também, e lá ele pega a fruta importada, pega a pera importada, pega a pinha, pega os produtos de menor consumo, então a tendência é que os produtões eles vão direto para as Ciasas e a importação dos produtos menores tem uma concentração grande em São Paulo ainda. É o valor de comercialização, também maior a Ciasa e mais que o dobro, 10 bi e meio de reais ano passado, isso acontece muito por causa que eu falei, por causa da importação também, que é um produto de maior valor e a Ciasa concentra muito a importação. Só para entender o mercado, quais são os 20 produtos mais comercializados em todas as áreas do Brasil, então a batata, tomate, laranja, banana, cebola, maçã, mamão, macaxi, aqui está listagem, mas para entender o tamanho do mercado de cada fruta. E aí, quando você pega valor de comercialização, muda um pouco de figura, então a uva que está lá embaixo, como é um produto de valor, dois produtos que mudam muito de posição típica é o alho e a uva. São dois produtos que não têm uma comercialização tão alta, em volume tão grande, mas são produtos de alto valor e aí eles vêm lá para frente. O alho e a uva são dois exemplos muito bons disso aí, de produtos de alto valor por quilo ou por quantidade. Falar um pouco da nossa CEA GESP aqui. Então, como já falou, a CEA GESP é a maior CEASA do Brasil, movimento de 3,2 milhões de toneladas no ano passado, um faturamento de 10,4 bilhões em comercialização, um movimento diário de 10 a 12 mil toneladas por dia, com um pico muito maior a segunda e sexta-feira. Isso aí também varia ao longo do mês, a primeira semana como essa agora costuma ter um movimento maior que o pessoal está recebendo. O nosso dia de maior entrada de veículos carregados chegando com produtos é na virada de domingo para segunda-feira. Então, entra em média entre a tarde de domingo e a madrugada de domingo para segunda, 3 mil veículos carregados na CEA GESP. E o pico de entrada de veículo vazio para redistribuir para o varejo são 10 mil veículos nas sextas-feiras. Tem um trânsito diário de 50 a 60 mil pessoas, a gente tem mais ou menos mil permissionários, a gente chama de permissionário porque eles têm a permissão da área, os atacadistas, que comercializam frutas e hortaliças no atacado. 600 permissionários que trabalham com flores e 250 permissionários de varejo. E o que eu falei, né, essa maior CEA do Brasil que você congrega a produto de vários estados brasileiros, acho que a gente só não recebe o produto, olhei, acho que só não recebe no final de Roraima, do Acre, são pouquíssimos estados que me enviam para a CEA GESP. mais de uns 15 países, você acaba tendo um super laboratório para você entender e estudar o mercado de produtos hortícolas frescos. É uma característica da CEA GESP que vem da situação, ela é setorizada, mas achou que ela tinha agora, não pode, não pode, ela tinha, mas tinha que ter uma palestra. cada área dela vem de uma categoria de produtos, então essa área laranja e vermelha é onde vende as frutas, esse pavilhãozão cinza azulado aí é onde vende, é onde tem a comercialização de verduras e de flores dois dias por semana e varejo no final de semana, esses seis pavilhões verdes onde tem a comercialização dos legumes que seriam tecnicamente as hortaliças de raiz de tubérculos, esse pavilhãozinho roxo é a abóbora e para o lado esquerdo são os diversos onde vende batata, cebola, alho, esses produtos secos e a granel, produtos mais secos e a granel que eles chamam de diversos, ovos também. A quantidade comercializada por setor na Cagesp, então é muito mais fruta quando você separa por setor, é 1 milhão e 700 mil toneladas, depois legumes, depois diversos, verduras e pescado e flores, muito menos. mais ou menos frutas é, se você olhar para o eixo direito, é quase 50% do que comercializa a Cagesp. Total faturado por setor, também frutas ganha com 4,6 bi de reais no ano passado, que é o mais que o dobro de legumes, que é o segundo colocado, que vocês vão ver e é muito puxado pelo tomate. Os 20 produtos mais comercializados na Cagesp variam um pouco em relação à média das oceadas, mas não é tão diferente. Então, laranja, tomate, batata, maçã, mamão. Os produtos de maior faturamento, então é o tomate, batata, maçã, a laranja, que é o primeiro, cai para a quarta, que é um produto barato, e a uva de novo. A uva está lá atrás, ela vem para quinto lugar em faturamento, quando você fala em faturamento, nem quantidade. E o alho também sobe um montão, ele vem lá tratar os primeiros também. Aqui vou dar uma passeada na Cagesp, então esse aqui é o pavilhão de verduras, os seis pavilhões de legumes em volta. Aqui outra vista aérea, vendo mais o setor de diversos. Tem o ciro nosso também na armazenagem que eu trabalhei no fundo, que guarda um pouco de trigo. aqui a Avenida Gastão de Gal, para quem não conhece, o setor de frutas. Aqui o pavilhãozão, onde tem verduras, flores e varejo no final de semana, o MLP. Para quem tem... Esse pavilhão tem 350 metros de comprimento, ele é bem grande. Ele é aqui com o mercado de verduras, o mesmo pavilhão de dia, à noite é flores. Isso aqui é uma foto de satélite, para vocês terem uma ideia de como é que funciona a Cagesp. Então, aqui os caminhões. Outra foto de satélite. E aqui uma visão, né? a Ciasa as nossas têm problemas. Há um dado que eu não coloquei, a gente tem também 4 mil carregadores. Então, aquilo que eu falei, isso aqui é um caminhão típico de varejo, que eles chamam de caminhão Sider, que abre de lado, e os carregadores trazendo as cargas, que é uma questão importante, essa questão que nós estamos discutindo muito, questão de logística, de palestação, de empilhadeira, de embalagem. mas isso aqui é um é um caminhão típico de varejo, ele comprou maçã, comprou mamão, comprou não sei quem, ele está na caixa plástica, comprou laranja, já passa a caixa de madeira no fundo, e ele está montando a carga, e o carregador está trazendo maçã para ele. Aqui, outro aqui, o cara empando o nariz. Aqui é o pavilhão de abóbora, onde só vende abóbora. Esse aqui é o expositor do importador, a CERESP, o expositor de frutas, do pavilhão de frutas, no evento da MFB. O pessoal, um atraso logístico também, abacaxi, que vem tudo a granel, que a Mônica falou, acaba ocasionando uma quantidade grande de perdas nesse tipo de transporte. O box do nosso caminhão, do nosso pavilhão de frutas. Nosso pavilhão de frutas, o mais importante, o MFB. Aqui, o pátio de carga e descarga. Ah, então é isso aqui, você tem empilhadeira, você tem carregador, os carregadores são esses de casaco cinza, petróleo. Isso aqui, esse carinha no celular deve ser um comprador. Conversando. Aí, um cara de bicicleta, um caminhão de carga granel do lado, provavelmente é mamão. o cara que deixou a carreta em outro lugar e parou o cavalo em outro lugar. Aqui, o pavilhão de abacaxi. Aqui, os carregadores conversando. Aqui, as empilhadeiras, que é um problema agora, nós temos na Cia Géspede, que a estrutura é muito antiga. Para vocês terem uma ideia, por curiosidade, a Cia Géspede, ela foi pensada para um caminhão de 12 metros, nos anos 50, quando foi feito o projeto dela. Por isso que a distância entre os pavilhões é 30 metros, que seriam 12, mais 12, 24, mais 6, 6 metros entre os pavilhões para passar dois caminhões no meio também. Hoje, a gente tem carreta muito forte, uma faixa de 30 metros. Mercado de flores. Mercado de flores. Isso aqui é um pavilhão de legumes, que é um setor que começou a evoluir também. Antes era só caixa de madeira, a caixa que agora está tendo caixas melhores. Pavilhão de legumes do lado do pavilhão de verduras e de flores. Arregador. Aqui é o supermercado se abastecendo, é uma rede bem grande na região de Bauru, essa rede. Confiança. Bom, então isso se asa. E a gente vai entender como é que é formado o preço desses produtos que não são commodities. Como todo produto, o que forma muitas vezes o preço é oferta e demanda, e não foge disso. Só que o legal também é que a demanda é variável, ela varia por outros fatores. Como eu já falei, ela pode variar pela época do mês, primeira semana o pessoal recebe, tem mais demanda. o clima, alguns produtos, eu vou mostrar o exemplo da aranja, mas vai para o maracujá, vai para o melão, vai para o bacacatee. O clima influencia muito. Festas, então, uva para o Natal, para o Réveillon, quiabo, para o dia de São Cosme, batata, batata, cebola e pimentão para a Semana Santa por causa da bacalhoada. Você tem várias, várias épocas, batata doce, batata doce também nas festas, nas festas juninas. Então, dentro dessa condição, que a demanda varia por outras coisas, sempre tem a questão da qualidade e a qualidade acaba influenciando muito no preço do produto. E uma coisa interessante também, quanto mais oferta, quanto mais oferta se tem no produto, mais a qualidade se torna importante na diferenciação. Então, nós estamos em uma época muito típica agora na questão do limão tai chi. O calor veio antes, está faltando limão, o pessoal está colhendo às vezes limão seco do pé para vender porque o preço está alto e às vezes tem gente comprando porque está em falta o produto. Quando chegar em janeiro, que ainda está calor, a demanda está alta, mas vai ter bastante limão no mercado, provavelmente a qualidade do limão tai chi vai fazer muito mais diferença em janeiro do que agora. Então, a distância de preço entre o melhor limão e o pior limão vai ser muito grande e talvez nem se consiga vender um limão seco como tem gente tentando vender agora e às vezes consegue. Então, quanto mais oferta, mais a qualidade se torna importante na diferenciação de preço. Bom, então, por que tem essa qualidade? Porque isso aí tem a ver com a... Isso aí tem a ver com aquilo que o consumidor busca no produto e como que o varejo consegue mostrar ou não mostrar para o consumidor se tem aquele busca. Então, isso aí é do Gabriel. Eu entendo que todo consumidor, todo, ele é conquistado e ele gosta de um produto de aparência bonita e saboroso. Muitas vezes o pessoal fala, o consumidor compra com o olho. Não é verdade. Às vezes o visual serve como única referência, mas se ele compra um produto que não vai satisfazer, ele vai demorar, ele vai se frustrar e vai demorar muito. Tinha uma tacadista que nem está na Céria Véspera e falava muito legal o que ele falava, né, de uva. A Mônica falou que a uva é não climatérica. Então, você pega uma uva, você pega uma uva, se o cara vende uma uva azeda, o Vale não manda uma uva azeda, mas o pessoal mandava antigamente. Então, o consumidor que compra uma uva azeda que ela não amadurece, ele vai comprar aquela uva, ele vai pôr na geladeira, ele vai experimentar aquela uva, aquela uva está ruim, está azeda, ele não vai comer, mas ele vai guardar. Aí, toda vez que ele vai fazer compra, ele vai olhar para a geladeira dele, vai ver que tem uva e ele não vai comprar uva na compra dele. Então, aquela uva vai ficar na geladeira, aquela murchar, estragar, ele jogar fora e como não foi uma experiência pravesarosa, ele vai ficar muito tempo sem comprar uva. Pelo contrário, se ele comprar uma uva boa, ele não vai conseguir parar de comer, vai acabar e a próxima vez que ele for ao supermercado, ele vai comprar uva de novo. Então, todo consumidor está ligado àquilo que o 5, que o produto causa nos 5 sentidos nossos. Em última instância, é sabor, que é a mistura do gosto, que é carinho acente, é ácido, doce, é amargo, salgado e metálico e as sensações que vêm pelo nariz. É aquilo que a Covid faz muitas pessoas perderem, infelizmente. Bom, então, tudo como o consumidor está ligado com a qualidade que a gente chama intrínseca do produto. Depois, já tem uma coisa que está crescendo há muito, o pessoal é preocupado com a segurança do alimento. Se tem resíduo do agrotóxico, se tem outras contaminações químicas, com metais pesados, contaminações microbiológicas. Por causa da mídia, o agrotóxico é de longe a preocupação maior. E aí, tem um consumidor muito mais sofisticado, que é o Igor Brinco, o pessoal que está aqui na Vila Madalena, que ele já está preocupado, o Baneroppa tem muito que a Mônica falou no caso da certificação da Renforest e tal, que o cara está preocupado se o cara não explora os empregados, se aquela produção não destrói o meio ambiente, esse tipo de coisa aí. Se aquilo lá favorece algum grupo oeste, como índio, quilombola, se é fair trade, se o produtor recebia um preço justo para aquilo lá. E outra pessoa preocupada com a praticidade. o Gabriel, o Xará. Opa! Só como não consigo ver a hora, quanto tempo eu tenho? Só para saber o tanto que eu tenho que correr. É, você tem 18 minutos ainda. Ah, 18, tranquilo. Isso aqui eu já falei, esses slides que ficou repetidos, mas é aquilo que eu falei. aqui um exemplo de como o clima influencia na demanda de um produto, que está com o livrão de citros. Então, você pega aqui no livro de citros, a maior parte das aranjas, com exceção da folha murcha, que é super tardia, ela começa em novembro, mas elas começam a entrar, as aranjas para suco, elas começam a entrar no mercado a partir, a pera, que é a mais pecuária, começa a entrar, seria teoricamente só em julho. Mas tem safra, tem florada temporona, às vezes aparece ao longo do ano, mas não tem. Só que, o que acontece? O consumo de laranja é maior exatamente quando está calor, nos meses de verão, que as pessoas sentem mais necessidade de tomar suco. Então, olha o que é interessante que acontece na servespa. quando está no auge da entressata do Pumar, em março, que ele falou que acabou a safra da família da Natal mesmo, está no auge da entressata, mas aumenta a entrada na Cia GESP e ao mesmo tempo o preço está mais alto. aí no meio do ano, quando é inverno, que a qualidade está no auge, que o pessoal não tem, que o pessoal toma o ano sul, diminui a entrada, se direciona mais laranja, muito mais para a indústria e o preço fica abaixo ao mesmo tempo. Então, uma curva não espelha a outra. Esqueci de colocar, quando você pega alguns produtos como manga, abacate, que a temperatura não influencia, a curva de preço é quase que o espelho perfeito da curva de demanda. A manga é muito típica, isso aí, o abacate também. São produtos que a temperatura não influencia na demanda. E tem esse gráfico aqui, da temperatura média na cidade de São Paulo e o preço da laranja. Com o baracujá acontece igualzinho também. Quanto mais alto a temperatura, mais alto o preço. Uma curva de uma é quase perfeita da outra. Aqui o outro exemplo, do maracujá, do preço da classe de valoração. Então, tem os tamanhos, o super, 4A, 3A, 2A. A CEA GESP ainda é cota A, B e C. Aqui estão os diâmetros. Aqui está uma foto que eu tirei na CEA GESP do atacadista que arrumou as classificações. aqui os defeitos que não pode ter de maneira nenhuma. E aqui, o que Jesus, então, pegando a cotação do maracujá de hoje, então, você vê que são... Está bem calor em São Paulo, está calor e seco, deve estar boa demanda. Mas você vê que o mesmo produto, a mesma espécie, a mesma variedade, o preço varia pela qualidade na média de R$3,06 para R$4,36. Quer dizer, você tem uma diferença de preço entre o maior e o pior maracujá de 50%. Isso acontece para todos os produtos de acordo com a qualidade. Então, para vocês verem como é importante a qualidade para produtos frescos. Aqui, só para mostrar o maracujá. o maracujá. O pessoal às vezes reclassifica no mercado para o produtor tal. E por que acontece a valoração? Muito por causa do varejo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma tradição muito forte da feira livre. São Paulo ainda tem 900 feiras. Ela está em decadência, mas está em uma decadência não tão rápida. E o feirante conseguiu essa questão de relacionamento pessoal com o consumidor, ele consegue explicar que um produto é muito melhor do que o outro. Então, você vai no feirante. Vou mostrar isso para frente. Uma questão legal aqui no Brasil que já aconteceu no resto do mundo. As grandes redes supermercados. Antes, o Emílio mostrou, o Emílio faz um trabalho muito bom até com as grandes redes. Ele manda um produto muito bom. mas elas aqui no Brasil ainda tem uma participação relativamente muito pequena na distribuição de frutas. E eu acho que elas, no geral, muitas vezes elas não trabalham legal essa questão de qualidade. Sempre tem exceção alguma loja que é melhor e tal. Então, por isso que é o mercado ainda que você tem muito varejo pequeno e cresce, né? Todo bairro aqui de São Paulo você tem um word fruit. E a CEAS acaba sendo um lugar que permite que esses varejos existam com a abundância que eles têm aqui no Brasil. Você não tem um modelo inglês que você tem um varejo muito consolidado. Você ter um varejo muito consolidado não é legal para a produção. Começa a ter muita exigência e é uma relação que acaba saindo daquela situação de mercado perfeito que a gente falou que existe hoje. Então, elas são só 29% do mercado aqui no Brasil. Bom, então a feira sempre trabalhou muito essa questão de mostrar qualidade e como ele tem um relacionamento pessoal com o cliente dele, ele não pode decepcionar o cliente porque ele é pessoal, a pessoa volta na feira na mesma semana e aí se ele enganou, vendeu uma fruta que não está boa, às vezes até tinha cara malandro que passa adoçante na faca e para cortar abacaxi e tal, ele perde a credibilidade dele. Então, esse cara ele é capaz, uma manga Palmer vale muito mais que uma manga, é muito melhor que uma manga Tome, é mais cara, só que ele consegue mostrar para o cliente porque que a manga Palmer ou uma manga quente, uma manga quente é melhor do que uma manga Tome e consegue repassar, só que o cara compra aquela manga e fica contente, a manga está gostosa, tem pouca fibra e ele volta semana que vem na barraca e pede a manga de novo. Então, aqui feira, arrumação, é da feira, aqui as barracas, eles fazem as barracas muito bonitas, aqui, a falta ficou repetida, essa questão degustação, agora não está podendo por causa da COVID, a degustação, o guardanapinho, o cara mostra, agora não pode fazer, sempre são os caras que brincam muito, olha lá, sempre fácil você tirar foto deles, eles sempre abrem o produto, aquele melão, na verdade, ele estava partindo para o pessoal experimentar, para o consumidor ver como é que está a qualidade por dentro, arrumam, namorando, arrumado, e da feira, como as grandes redes não conseguiram fazer uma coisa tão legal, começaram a surgir os Hortfruits, você tem desde grandes redes de Hortfruits até Hortfruits de bairro, e muitos deles ou foram fundados por Feirante, ou eles colocam ex-Ferante para trabalhar para manter essa mesma característica de relacionamento pessoal. esse aqui é um Hortfruits bem chique na Leopoldina, é o OVA, posso falar, aqui, a arrumação que o pessoal faz, aqui também, essa foto foi antes da pandemia, então, eles cortam as mandas para que as pessoas comentarem, agora não está podendo, isso aqui também mostrará que tem os Hortfruits de bairro, no bairro periferio, mas também que esse cara aí vende muito, a loja dele não é luxuosa, não tem ar-condicionado, nada, mas ele compra uma qualidade boa e vende bastante e não é barato, por isso que é gostado. aqui no Hortfruits bem chique lá do Itaim Bibi, Orgânicos, que é um nicho interessante, aqui no Hortfruits Itaim, alguma diferenciação no abacaxi, essa empresa doce mel é das poucas que não manda granel, banana, manga, uva, em cumbuca, junto com o cajulo, aqui o aspecto da loja com a exposição, tem até xerimóia importada, laranja baía importada também, isso aqui é uma diferenciação, é uma diferenciação, desculpa aí que minha cachorra late de vez em quando. A banana, quando ela é produzida numa região mais alta, mais subtropical, ela melhora bem de sabor, então esse pessoal aí de Delfinópolis tem trabalhado bastante essa questão da origem deles e eles têm conseguido um diferencial de preço por isso, mesmo que a banana fique um pouquinho escurecida, acinzentada no inverno. Aqui outra loja, aqui o Mercadão, por curiosidade, onde o pessoal trabalhava muito degustação, exposição, você for lá, você come fruta, aqui onde vendia mortadela, aqui uma banca do Mercadão, 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 Pupuassu, Monsiliano. Só que a outra tendência importante também é essa turma de gastronomia, de culinária, eles têm aumentado muito o consumo de alguns produtos, bastante. Você pegar alguns dados, vou mostrar o alimão siciliano, mas pegar salsão, alho poró, o consumo tem crescido bastante e eu acredito que que seja muito por essa questão dessa cultura gastronômica. Você tem um monte de canal de YouTube, você tem Instagram, de algum pessoal, então só que dá um exemplo de alguns desses caras, uns mais breves, outros mais chiques, e aqui dá um exemplo desse limão siciliano, que teve na moda o risoto limão siciliano, algumas sobremesas com limão siciliano, realmente é uma fruta que tem um cheiro muito bom, um sabor muito bom. Aqui é um trabalho legal que a Cutrale faz com limão siciliano na Cia Géspede, juntado no Brasil agora. E aqui o que aconteceu, se você pegar de 2007 para 2019, o quanto aumentou a venda de limão siciliano na Cia Géspede. E se eu fizer para outros produtos, vai acontecer muito isso aí. Então, essa cultura gastronômica tem aumentado muito o consumo. Eu acho que é um apelo muito mais forte do que o apelo de saúde. É o que tem, é o que a gente tem que funciona muito trabalhar. Lógico que essa questão de saúde é importante. Essa vez eu não coloquei na palestra, mas tinha uma, tinha nos Estados Unidos, desenvolvimento chamado Five a Day, Five a Day for Better Health, com umas cinco porções de HF por dia para melhorar a sua saúde. E a coisa acabou não dando tão certo. Então, acho que esse apelo gastronômico é muito mais legal para aumentar o consumo que o de saúde. Lógico que sem desprezar o de saúde e saber bem como conduzir isso aí. Isso aqui também é um desafio ficou com isso aqui. É quanto que a IBGE faz uma pesquisa que chama pesquisa de orçamentos familiares e quanto que o pessoal consome de frutas por renda. Então, a gente vê que assim que o nosso potencial ainda é muito pequeno porque você tem muito mais gente nessas barras de baixo que nas barras de cima. Então, a maior parte dos brasileiros mal, mal eles comem laranja, banana e um pouquinho de cebola. Então, se um dia o Brasil voltar a crescer e ter melhor renda, o potencial do nosso mercado interno é gigantesco se você conseguir ir levando famílias lá de baixo para cima. E até um monte, porque depois quando a pessoa fica muito rica também, ele não cresce até um ponto. mas como a gente tem muita pobreza e a melhorada quando a pessoa o primeiro passo quando a pessoa melhora de renda é melhorar a alimentação. Então, esse gráfico aí mostra que a gente pode ter um potencial muito grande no mercado desde que a renda possa aumentar um pouco. isso aqui para fechar o caminho do sucesso que a gente observou na CIGS com todo produtor o que ele costuma fazer para dar certo e dar certo o que eles fazem. Primeiro que ele conhece no mercado quais características que o mercado quer para aquele produto dele e qual dá maior valoração maior valor. Então, eu vou produzir maracujá. O que eu sei? O pessoal quer o maracujá sem mancha. Quanto mais super e 4A eu produzir melhor e quanto mais pesado mais suco tiver melhor. Bom, então, eu sei isso de maracujá. Aí eu vou produzir. O que eu vou fazer? Aí eu vou para agronomia. Eu vou para a técnica. Bom, então eu vou produzir maracujá com mercado fresco. Eu vou escolher uma variedade que dê fruto grande e que dê bastante suco. Eu vou fazer polinização artificial para o meu maracujá ficar bastante pesado. eu vou colher com cuidado para ele não ficar manchado. Eu vou controlar a verrucose porque o mercado fresco não aceita a verrucose. Então eu conheci o que o mercado queria e aí eu fui para a agronomia e cuidei da minha roça, da minha lavoura para produzir o máximo possível aquilo que o mercado queria. E aí o que é importante? Você ter uma marca porque não adianta nada. Eu entender o que o mercado quer, produzir próximo aquele que o mercado quer, só que eu não tenho identificação do meu produto. Aquela que a manca só de rotulagem, de marca. Então vamos supor que eu sou produtor de uva e aí eu produzo uma ótima uva, uma Vitória, uma R15 com toda qualidade, só que aí eu não coloco marca na minha caixa. Aí vai lá um dono de hortifruti compra a minha uva ou um ferante. Meus clientes compram a uva, gostam e aí na semana que vem, você não tem mais aquela uva que você trouxe semana passada, aí o cara volta lá para ser a GESP para procurar a uva. Mas se eu não tenho marca, ele não vai ter referência para pegar minha uva de volta. Mas se eu criei lá a uva do Gabriel, a mais doce eu tiver que criar toda a minha marketing. Ele comprou uma vez, o cliente dele gostou, pediu mais, a hora que ele voltar para ser a GESP ele vai atrás da uva do Gabriel. E o produtor é muito importante também que ele esteja informado essas variações de preço pela qualidade, para saber qual que é o melhor produto do mercado, que características tem esse produto e como aquele produto dele se enquadra. Você pega uma uva do Vale de São Francisco, é normal lancer a GESP uma diferença também de 50% entre uma uva boa e uma uva ruim. As duas são vitórias, produzidas na mesma região, a mesma variedade, só que por qualidade você tem uma diferença de preço de 50%. E aqui para fechar uma historinha bem rápida, mas que mostra bem isso, é a história de uma mão formosa. O que a Mônica falou? Ele é climatério, se ele tiver semente preta ele amadurece, só que enquanto ele está preso numa moeira ele está acumulando açúcar e ele fica bem melhor. e você colhe ele a granel, transporta ele a granel, você abre um monte de entrada também para fungo pós-colheita que causa podridão. Então, você tem esses dois jeitos, você tem o tradicional, o fruto verde, carga granel e classificado embalado na seasa e produtores que colhem frutos maduros, colhem com todo cuidado, fazem toda a pós-colheita direitinho e mandam em carga paletizada e refrigerada. Então, vamos lá ver o que aconteceu só para fechar. Então, isso aqui é o método, eu já falei isso aqui, é o método tradicional. Então, o pessoal colhe, olha, uma mão voando aí, batendo. Quanto mais você bate, mais você aumenta a taxa respiratória, mais rápido todo mundo estraga. Aí na carreta, lá no Espírito Santo, aí uma mão lá na seasa, tudo embriado com papel dentro de um caminhão com encerada, amarrado. Olha lá, aqui dentro da carga. Aí é descarregado, o pessoal embala ele no mercado. O cara jogando, tal. Esse é um produto que se perde um monte. No final, é essa aparência. só que muitas vezes você compra esse mamão, ele não tem gosto de nada e muitas vezes você não consegue comer, porque o tanto que ele bateu, ele vai apodrecer antes e está bom. E o método novo, que são produtos colhidos maduros, parecisados, esse aqui do oeste da Bahia, carregado em carga refrigerada, em caminhões frigoríficos. geralmente o pessoal que leva carne para o nordeste, suíno e frango, eles voltam com frutas para ser agéssico, empilhadeira, e esse tipo de trabalho que a agrícola famosa faz no mercado. Então ia ser o mamão. O que acontece com esse mamão? Ele podia custar mais caro, porque o cara tem todo esse trabalho. Só que a hora que ele vai para o varejo, quem comprou vai comer o mamão muito mais gostoso e também vai comer todo o mamão, porque ele não vai apodrecer. Então ele vai, a hora que ele voltar na loja, ele vai buscar aquele mesmo mamão, mesmo pagando mais caro. Como aquele mamão vai estar acabando no varejo? Seja o Ferrande, seja o Artfrude, seja o Supercaro. A hora que ele vai nascer a GESP, então a coisa começa a ter um crescente na cadeia. Então muitas vezes no começo, isso é a mesma história do melão de redinha, muitas vezes no começo a coisa anda um pouco mais devagar, mas depois que a pessoa acaba sabendo que o produto é muito superior, acaba se retoalimentando. E esse mamão tem até marca para o consumidor final. Algumas marcas chegam até chegou até o atacado, então o dono do melhor varejo procura a marca, mas o consumidor não conhece a marca. E você já tem um caso de algumas marcas, que a mais famosa é o Melão Rei, da Redinha, que já chegaram no consumidor final. é aqui só para mostrar como cresceu a entrada dessas regiões que mandam a fruta embalada. Aqui está meu contato, essa palestra precisa dar uma uma olhinha, a palestra não tem problema nenhum de passar ela para quem quiser. E é isso, obrigado pela atenção. Boa noite, Gabriel. Antes de a gente abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer um aviso, falar um aviso, que no final da palestra, das perguntas, a gente vai mandar o link do formulário aqui no chat. Aí a Laura, ela perguntou durante a palestra se essa círita que você comentou está influenciando muito nos preços atualmente. A Laura perguntou se a seca está influenciando muito nos preços atualmente. A seca, você fala para falta de produto ou se aumentou o consumo? Na falta de produto, eu acredito. Então, é bom ter vídeo, isso eu não sei dizer, mas é esse caso do limão taitico que eu te falei, é isso, numa ponta, por essa condição climática, você aumenta o consumo de citros, porque, principalmente, limão, o pessoal vai, pode ir para a piscina, pode tomar taipirinha, pode outra coisa, e você tem uma dificuldade na roça para tomar a puxa. Então, por isso, o preço do limão está subindo. Mas a tendência geral na CEA GESP tem sido de subida de preço para esses dias, como todos os produtos. Acho que um pouco foi por causa do auxílio emergencial e outro porque é principalmente por causa do auxílio emergencial. o consumo tem se mantido e agora tem uma tendência de aumento de preço geral, que é o contrário do que aconteceu na pandemia, no começo da pandemia que os preços caíram bastante. Aí depois o Roger perguntou se vocês aproveitam de alguma forma os produtos que são perdidos ou desperdiçados. Então, o fato curioso é que você tem, fora uma mão formosa do abacaxi que vocês viram aí, você tem pouca... A gente tem um banco de alimentos que tem aumentado muito a questão de doação, então o pessoal tem aumentado as doações para entidades carentes, isso tem crescido. Mas também, fora esses dois produtos, você perde muito e a CEASA faz parte disso, por problema de logística, de pós-colheita, você tem muita perda. Mas essas perdas aparecem pouco na CEASA, na CEASA, porque são comercializadas em embalagens. Então, quem joga fora as coisas ou é o varejo com essas duas exceções, né, que eu te falei, abacaxi e o mamão formosa. Ou é o varejo ou é a gente mesmo que vai comprar um produto e na hora que você acaba não comendo aquele produto por problemas para trás, ele acaba estragando, você não consegue comer. Isso acontece muito, né? Aí depois a Tainara perguntou se alguma medida de higiene com o contato direto com as frutas e hortaliças na CEA GESP foi intensificada devido à pandemia? Não, continua... A única coisa que a CEA GESP está fazendo é o uso obrigatório de máscara e aí tem os cuidados que os atacadistas... A CEA GESP parece um shopping center, né? Muito parecida que os atacadistas têm tomado. Então, a única coisa que está obrigatório é o uso de máscara, mas pelos dados tal, o alimento transmite um monte de coisa e tem muita coisa errada na CEA GESP. Mas não é um... Para a COVID, para esses estudos, não é uma maneira importante de transmissão da COVID. Depois a Estela perguntou se o consumo aumentou nos últimos anos com as mudanças nos hábitos alimentares das pessoas. Aumentou, aqui que eu falei. Aumentou e talvez também... Aumentou um pouco para a questão de saúde. Então, tem alguns produtos que a questão de saúde me pegou forte. Eu acho que os dois maiores exemplos é a batata doce e o abacate, que tem crescido bastante por essa questão de saúde. E também muita coisa crescendo por essa questão da gastronomia, aquilo que eu mostrei, né? Hoje você tem um monte de programa de culinária, gastronomia, e isso puxa muito o consumo, sim. Aí o César mandou no chat durante a palestra perguntando se o abastecimento dos produtos foi muito afetado pela pandemia e houve algum produto específico que foi mais afetado? No começo, caiu bastante, caiu muito, né? E agora normalizou. Eu acredito que em boa parte... Porque a atividade retomou, em boa parte, hoje você tem muito menos gente em home office, e por causa do auxílio, né? O auxílio, eu acho, manteve uma certa... um certo consumo. O que o pessoal da economia, não é minha área, é minha área técnica, mas o pessoal da economia tem monitorado... A partir de junho começou a subir de novo. O BAC maior mesmo foi em março e abril. Aí depois o Gabriel, ele escreveu no chat perguntando se houve algum grande impacto no consumo de produtos com as ferramentas livres de São Paulo impedidas por conta da pandemia. A feira perdeu muito no começo, perdeu uns 80%. O pessoal estava com medo. Que até era uma coisa não tão racional, né? Porque em ter... E a feira, sim, é gozada que quanto mais para a periferia você vai, mais a feira é importante para o abastecimento, né? E a feira, em tese, até um pouco mais segura. Ela tem... O único ponto crítico dela era a questão do pagamento. Mas, por estar a hora livre, ela acabava sendo muito mais segura que o supercado. Mas o que a gente observou no começo da pandemia é que as pessoas criam em fato fazer compra. Então, elas criam num lugar e pegar tudo num lugar só, né? Aí depois a Débora perguntou se existe a comercialização de punks no CAGESP. Um pouquinho tem. Alguma coisa tem aparecido. Que hora, Pronobis, Caramuela, Caramela, mas é pouco. Mas aparece, aparece sim. Tayoba, algumas coisas aparecem sim. Aí depois a Mônica escreveu no chat perguntando se o uso de embalagens de atmosfera modificada tem aumentado no CAGESP. Não muito não, Mônica, pouco. Essas embalagens têm sido mais usadas do pessoal que prepara o produto e entrega direto para esses artes produtos para o supermercado. Principalmente hortaliças, né? Não tem. Agora não tem aumentado. Com Goiaba o pessoal tentou alguma coisa com o Raco, mas não deu muito certo. Não tem muita coisa não. Aí depois o Matheus fez a última pergunta perguntando qual você, qual o passo você acredita que seria o próximo em questão de tecnologia no CAGESP? Então, a CAGESP ela tem um problema de projeto, né? Ela precisaria e a gente está numa fase discutindo muito isso, né? Se privatiza, se privatiza, se muda, se não muda. O debate está aí para ele estar bem agora. Ainda não tem nada decidido, né? O BNDES fazendo os estudos lá. Mas ela é uma estrutura que precisaria ser modernizada ou feito outra. É um fato, né? Ela é um projeto muito antigo, aquilo que eu falei. Projetado por um caminhão de máximo 12 metros no tempo que ainda o produtor São Paulo não importava tanto produto de outros estados, né? Praticamente não importava. Era o produtor próximo à capital que ia com o caminhãozinho dele lá vender todo dia. Então, é uma estrutura que você precisa se fosse sair. O pessoal fez muita gambiarra em cima dessa estrutura antiga, né? Então, aquele pavilhão de frutas que você vê hoje que era um pavilhão que eu acho que foi o cara aí com o caminhãozinho dele hoje, hoje tem o escritório, em cima tem câmara fria, né? Então, virou uma coisa... Realmente, não só se aveste, né? Todas as seadas do Brasil precisam ser modernizadas. Juazeiro também, que é a quarta, o quarto movimento do Juazeiro que é um movimento grande. A Mônica depois deve saber mais. Talvez que eu vou lá eles falam que vai ter uma seada nova em Juazeiro. Então, Gabriel, foram as perguntas que me mandaram aqui no chat. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, poderia te mandar perguntar por e-mail? Teria algum problema para você? Por e-mail, WhatsApp, tranquilo. Beleza, então. Muito obrigado por responder as perguntas. Opa, Gabriel. Em nome do Grupo Pet Agro, a gente agradece a sua apresentação e a sua dedicação para fazer essa palestra para a gente. Acredito que todo mundo gostou e curtiu bastante o seu tema proposto. Nosso muito obrigado, viu? Foi muito agregador. Foi muito legal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tem uma relação muito grande com a FCAV. É muito legal você participar. Tá bom? Nosso muito obrigado. E a todos que estão participando, o nosso boa noite. Aqui no chat a gente vai mandar o link do conquestionário para vocês responderem. Não se esqueçam, para a emissão do certificado é necessário ter dois questionários ou mais respondidos para ter o seu certificado. a gente vai mandar aqui no chat e vai mandar por e-mail. Então, é isso, basicamente. Eu vou estar aqui ainda na sala. Quem tiver alguma dúvida ou opinião pode mandar porque a gente recebe. Nosso muito obrigado, viu? Atenção presente. Obrigado. E amanhã a gente tem mais também. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.